MENSAGEM PARA REFLEXÃO E PAZ Justiça existe para quem não olha para trás Não vai olhar para trás Dinheiro, sexo e perversão Dinheiro, sexo e exploração Justiça existe para quem não sabe nada E não volta atrás Não vamos voltar mais Lembrança, violência e quanto tudo era antes Lembrança, humilhação e quanto tudo era antes As coisas perdidas podem ser encontradas E as coisas compradas podem ser devolvidas Justiça existe para quem rouba objetos dos outros Somos então e temos objetos Meu corpo é meu, não é teu Meu sono é meu, não é teu Pois se minha vida fosse tua Você seria um investigador Eu tenho uma curatela Eu não mando nem mim Eu não mando nem mim Eu não mando nem mim Obrigado.